Música Só mostrar assustador, de traca furador No cenário do terror pro Instituto de Matador Pou-Pou, toma aí, seu mundo moderno Contra cena no papel de bandido, no caminho pro inferno Só mostrar assustador, de traca furador No cenário do terror pro Instituto de Matador Toma aí, seu mundo moderno Contra cena no papel de bandido, no caminho pro inferno Mais uma vez precisei do livramento de Jesus Quando trombei com o inimigo de macaque de capuz Eu levei a melhor, porque eu já tava esperando Na quina do beco, junto com mais dois mano Descarreguei a peça na cara dos safados Parceiro comigo, também colou do lado Ficou despedaçado na foto do perito O que que eu posso fazer? Com quem quer me dar dinheiro? Aprendi com o sistema, aniquilar qualquer um Legítima defesa no pente da uru No cenário do terror eu sou apenas mais um Quero ser humano igual a qualquer um Que cresceu vendo os estragos das balas de aço No mundo real, no filme do diabo Gravado nas madrugadas ou de dia nas quebradas Só mostrar assustador, de traga furador No cenário do terror, prostituto de matador Pou, pou, toma aí, seu mundo moderno Contracenando papel de bandido no caminho pro inferno Só mostrar assustador, de traga furador No cenário do terror, prostituto de matador Pou, pou, toma aí, seu mundo moderno Contracenando papel de bandido no caminho pro inferno Amanhece mais um dia no coração da favela Do demônio de Tazerga e o martelo É o estanho do ferro Faixa de casa, a rua da minha casa Se cochila, pagoa nas ruas Vem, me abraça, te arrasta Vai de trás das muralhas Os morador, os telespectador Assiste o itinerário pro cenário do terror Quem é o próximo que vai tá? As quatro lá em bicas esperando o seu parente Pra entrar na visita Sofrimento que não acaba, cês não Cabe de nada, ganhou três dias de folga Minha mãe um ano debruçando e lágrima Mas quem nasce na favela é tiroteio Enxente a nasce pronto pra lutar Com o coração de fênix Aqui só dá pra ver Os barracos em tijolos Moleque armado na laje Portão de ouro é minha casa, meu lar Nasci aqui, seu doutor Mas o que eu chamo de lar Pra alguns se chama cenário do terror Só mostrar assustador Que traga furador No cenário do terror, prostituto de matador Pou, pou, toma aí Seu mundo moderno Contra a cena do papel de bandido No caminho pro inferno Só mostrar assustador Que traga furador No cenário do terror, prostituto de matador Pou, pou, toma aí Seu mundo moderno Contra a cena do papel de bandido No caminho pro inferno Quando eu fui preso Com 18 na cena Monstra, cena bandida Sem milho, bem recebido Na cadeia toda Tranca de tiro na saída da boate Ferme se esconde Pula, muro, todo mundo da curva do baile Que se foda seu mundo moderno Sou ladrão prehistórico Com extinto de cavernos mais forte Registrando óculos Se as piranha quer me dar Os cupons vai me beber Todo mundo quer chupar Manda os vermes se fuder Sou Sou gladiador e nas minhas veias É sangue nobre Meu cenário é luz da lua E na quina a fumaça sobe Sou nova ordem Chegou tarde demais Seu olho que tudo vê Não entra em mentes marginais, não Sou hotel de frente Paga praia seu civic É produto pra mim entrar na sua casa E beber seu whisky Pra mostrar como é que passa Seu sistema alimentou Ser que a minha dá não é paz O cenário é de guerra Só mostrar assustador De traga furador No cenário do terror Pro instituto de matador Pou, pou, toma aí Seu mundo moderno Contra cena do papel de bandido No caminho pro inferno Só mostrar assustador De traga furador No cenário do terror Pro instituto de matador Pou, 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 toma aí Seu mundo moderno Contra cena do papel de bandido No caminho pro inferno No caminho pro inferno Tchácula 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 A CIDADE NO BRASIL